Hoje eu estava caçando galinhas, então apareceu o chefe das galinhas E me amaldiçoou a estar grávido de duas galinhas ao mesmo tempo E agora, vou ter que passar por alguns desafios para que me perdoem Ai, então já vai deixando aí o seu gostei e inscreva-se no canal Batatinho, meu Deus do céu, eu tô com muita fome, cara E na moral, olha ali, tem uma galinha ali, cara Eu vou derrotar ela agora, pera um segundinho aqui, ó Vamos pegar aqui a carne dela Ah, batatinho O que que... Batatinho, cadê o batatinho? Cadê o batatinho, amigo? Você matou uma galinha É, eu matei uma galinha Galinha gigante Você agora está amaldiçoado Calma aí, como assim? Você receberá Quem é você? Duas galinhas dentro de você É, eu vou comer duas galinhas? Obrigado, é dois frangos inteiros? Não, você vai criar duas galinhas que vão ter saído de você Calma aí, você está querendo dizer que eu vou virar, tipo, grávido? Eu sou galo deus Você é um galo... você é o deus das galinhas? É isso? Eu sou o galo deus que comanda todas as galinhas Opa, pode pegar de volta aqui, moça É brincadeira aqui, não precisa fazer nada não Não quero essa galinha morta Você... Eu não sabia Está amaldiçoado Não, 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 desculpa Peço perdão, eu peço perdão aqui, seu galinha Não faz isso não E vai cuidar de duas galinhas agora Não, não, para, para, não, 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 não Eu, 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 eu peço perdão Ai, caraca Deus do céu, onde que eu estou, meu Deus? Que isso? Caraca Mas eu não estou caindo Gente, o que que aconteceu comigo, meu Deus do céu? Cara, eu me tornei uma galinha Pera aí Gente, a impressão minha é o meu barriga está meio grande aqui Ai, que isso? Ai, meu Deus, tem um... Você é o nitro? Um bicho É... Sou eu, nitro, por quê? Então... Me siga até aqui Eu preciso conversar com você Não, não, mas espera um segundo O que que está acontecendo aqui? Mas o que que é você? O que que é negócio que é esse? Aonde que eu estou e por que eu estou barrigudo? Pera aí Porque você foi amaldiçoado Por ter matado uma galinha É... Mas muitos players derrotam galinhas Por que que eu exatamente fui amaldiçoado? Não faz sentido Porque você foi o último de todos Ah, entendi Eu fui o último que fez isso, entendi Aí, por azar Caraca Pera aí Então... Eu sou o braço direito do galo, Deus É... É sério mesmo? Você não está parecendo o... Do Angry Birds lá? O Red? Ai Eu sou o Red, isso aí Ah, entendi Caraca Eu não sabia que o Red do Angry Birds Era o braço direito Mas pera aí Você não é um pássaro Você não é uma galinha E daí? Não pode ser amigos? Pera aí, pera aí, pera aí O senhor pássaro aqui Tá, você pode me transformar de volta aqui Por favorzinho E a galinha também é um pássaro Você pode... Hein? Hã? Por favorzinho O que que você quer? Não, não Eu queria que você me transformasse de volta aqui Em um ano Voltasse a ser normal aqui E deixasse a ser metade galinha Ai Ai Você bateu em mim, rapaz Eu estou grávido aqui de dois filhos, rapaz Ai O negócio é o seguinte Ai Ai, bateu aqui Pera aí Calma aqui Tá quase estourando essa bolsa aqui Então como é que é o negócio? Pode falar Eu recebi aqui meio que uns objetivos aqui Para você fazer Durante esse... Essa maldição que você recebeu Eu estou grávido aqui Tirando esse castigo É para ter uma vida como galinha aqui, rapaz O que que é essa casa aqui? Tudo grandona, bonita É a tua casa, ué Eu vou ter... Eu tenho uma casa agora? Tá legal E o que que é isso aqui? O que é isso? Ai, é onde você dorme Onde vai ficar o... É... Eu não posso dormir numa cama normal, não? Tem que dormir aqui nesses lugares assim? Exatamente Agora tu é uma galinha Ah, entendi Tá legal Ah, eu estou chocando meu ovo aqui, parceiro Ver se eu consigo ter o ovo aqui Eu preciso que você me siga Para cumprir os desafios Nossa, mas ele é muito grosso, né, Batatinho? Caraca, eu já fui amaldiçoado já para ser uma galinha Já não é o bastante, não? O bastante é você ter derrotado mais de 30 galinhas Ai, ai, desculpa Eu derrotei umas galinhas Mas eu não sabia que ele não podia, não O seu... É uma vida Eles têm pai, têm mãe, têm filhos Ai, ai, desculpa Ai, ai, ai O que que é essa valinha que está na minha mão aqui, ó Seu Red? Só para saber Então, esse aqui é os seus poderes Que você ganhou por se transformar numa galinha Ué Vou te ensinar como usar Certo Primeiro você tem esse aqui, né? O que que foi isso? Temos também O poder de... O que que é isso? Cair devagar Caraca, mas pera aí Que negócio que foi aquele... Esse ciclone de boat Caraca, eu posso lançar o bicho para longe Exatamente Gostei Mas... Tenho vários outros poderes aqui, ó Tem esse aqui, ó Que você levanta as coisas Com o pezinho, é isso? Caraca, que legal O tornado Ai, meu Deus Pera aí, ó Angry Birds Que isso? Tá legal E o que mais? O último poder Eu peço que você me siga até aqui Eu tô com medo Por quê? O que que foi? Agora precisa que você fique pulando Pulando? Tá, eu tô pulando O que que tem? Pra fazer o quê? Ah, ai, meu Deus Calma aí Eu sou uma galinha Eu plano Não acontece nada comigo Exatamente Então você viu os seus poderes Legal Agora Gostei Você vai usar eles pra conseguir cumprir os seus objetivos É Que objetivos aqui? Teu filho? Ai, falando nisso É, falando nisso Você acha que é uma boa ideia mesmo Você ficar me lançando por aí pra lá Sendo que eu tô grávido aqui agora? Eu tô de dois filhos Não vai fazer São gêmeos Galinhos gêmeos aqui São galinhas gêmeos É pra você aprender Pra você não Ai, 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 ai Nunca mais fazer nada de ruim com as galinhas Co, 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 co Gente, tá muito engraçado eu andando aqui Co, 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 co Tá dando risada de mim? Que isso? Nada Eu não faço essas coisas não Eu só cumpro ordens do meu Deus Certo, o que é isso? Que é pra comprar um pãozinho na padaria? Aqui é o pão Você vai precisar derrotar aqui o padeiro É, mas pra que eu vou ter que derrotar esse padeiro aqui? Caraca Porque ele pegou vários dos nossos irmãos aqui Pra poder assar É mesmo? Caraca, tem vários frangos ali Tem ovos também Eu preciso derrotar ele agora e cumprir com o seu objetivo Ai, meu Deus do céu Tá legal, vai, tá legal Vamos lá, então Co, 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 co Não, 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 não O que foi? Você precisa da espada da realiza Opa Que legal isso aqui Ele aqui também O que é isso aqui? É meio que uma proteção Uma proteção Caraca, tem alguns escudos em volta de mim Gostei Vai, vamos lá, então Senhor açougueiro Isso aqui é pra você ter atacado Mas pera aí, eu não tô grávido, não Não vai dar problema, não Não vai dar, não Então tá bom Vamos lá Ai, ai, ai Meu Deus É gêmeos É gêmeos Ai, meu Deus Ai, ai, moço Calma aí, moço Tô vendo que você é um fraco Não bate Não bate muito em mim não, moço Pelo amor Eu tô grávido, moço Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Eu sei que isso é meio anormal, mas Pelo amor de Deus Ai, sai fora Isso, meu parceiro Isso Toma Toma aqui Ai, ai, ai Caraca, ele é forte Comprar seus objetivos pra você voltar ao normal Eu tô tentando aqui Eu tô fazendo o impossível Sai da porta Dá licença Ele vai acabar comigo Ai, rapaz do céu Quase que eu perdi duas galinhas na minha barriga Meu Deus do céu Tá Eu tô voltando, eu tô voltando Calma Vai lá que você precisa derrotar ele Vai, toma Ah, aqui na porta eu posso derrotar ele facinho Boa Tô usando a estratégia É disso que eu falo É isso mesmo Aqui, ó Vamos lá Escudos Voltem para mim Escudos voltados Pronto, agora eu consigo acabar com ele Vamos lá Bora acabar Acabei, compadreiro Pronto Muito bom Perfeito aqui Como recompensa aqui Eu vou te dar isso aqui também Porque, né Tá grávida Você precisa de mais coisa do que eu É, o que é isso aqui? É uma mamadeira E... Um carrinho pra galinha É, mas peraí Aqui por acaso Cabe duas galinhas bebê Por acaso Lógico que cabe É pequenininha Ah, entendi Eu tô grávida de gemas aqui Ai, meu Deus A minha barriga tá cada vez mais doendo aqui, gente Tá doendo muito aqui minha barriguinha Ai, meu Deus Vamos indo Vamos indo, então Vamos pro próximo objetivo aqui, rapaz Tô indo, tô indo, rapaz E a tua idade Você tá grávida, entendeu? Tô tentando aqui Tô tentando Vamos lá, vamos lá Você tá bem, né? Você tá bem, né? Tô meio pesadinho Eu vou falar pra você que tô meio pesadinho aqui, rapaz Agora Eu preciso que você lute contra o açougueiro Ele derrotou também várias galinhas aqui Derrotou várias galinhas, açougueiro Deixa eu dar uma olhadinha aqui na cara dele Eita, luz Eu quero que você acabe com a raça dele Mas peraí, ele tá com o machado na mão, amigo Você tem certeza que vai dar certo E você tá com a espada da realeza É verdade Eu esqueci aqui Ah, tá cheio de galinha presa ali no fundo Aham, eu preciso que você liberte elas Tá legal Eu vou tentar aqui Eu não prometo nada Calma aqui, ó O que? O que que foi? Tem que você poder libertar elas Ah, uma picareta Tá, mas pra libertar elas, beleza Agora pra me libertar desse cara aqui vai ser complicado Vamos lá, então Ai, meu Deus, batatinho Beleza, temos que fazer isso pra recompensar a galinha deus Que é o deus das galinhas Vamos lá Bora lá, que quebrai na pancada Vem cá, ô Zé Vaqueiro Não, Zé Vaqueiro Vamos lá, vamos lá, parceiro Bora lá, bora lá Toma aqui Deu o deus de açougueiro de uma vez por toda esse pilantra Ele é forte demais Calma, eu tô tentando Tornado da morte mortífera Pronto Vamos lá, toma 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 aqui Ô meu tio Toma Eu tenho poder aqui, mas eu não sei se eu posso soltar Vamos lá Ele me botou meus primos Não se preocupa Eu vou brigar aqui com esse O Zé Vaqueiro Toma Toma aqui Toma aqui, ô parceirão Toma Toma aqui Eu vou acabar com ele Consegui Ai Ai, ganhei Caraca, tá cada vez mais Mais dolorido aqui Quanto tempo que é a gestação de uma galinha bebê Eita Tá quase chocando Ah Quase chocando Tá legal então Ai, meu Deus do céu Ai, pronto Gente, pode sair aqui Todo mundo pode vazar daqui já Tá tudo certo aqui Pelo amor de Deus Se vocês encontrarem algum player por aqui Não passa na frente deles, beleza? Ai, galinhas É isso aí Opa Que que foi que você falou? Não Semente aqui pra elas Aqui, ó Ah, pra dar semente Aqui, ó Toma uma sementinha aqui, ó galinha Eita Ela tava apaixonada por mim Você viu, né? Toma daqui, ó Vai precisar de mais do que eu Meu Deus Que isso, quanto? Tá legal Vamos lá aqui, ó Todo mundo Vamos todo mundo na paz, galera Todo mundo aí Beleza Tá, toma aqui semente pra vocês aqui, gente Se virem Vem cá, vem cá Eu tô indo, eu tô indo já Eita Eita Nossa, tá começando aqui A dor é minha barriguinha aqui, meu parceiro Ai, dois Vamos lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá Turnê Oi? Como assim, turnê? O que que tá acontecendo? O que é isso? Tá chamando o pessoal pra ir junto? Lógico Não vai ficar ninguém aqui nesse açougue É, então Mas tudo bem Ele já foi derrotado já Não tem problema Deixa eu ajudar aqui, ó Quebrando essa portinha aqui Ah, não deu certo não Tá bom, vamos lá, vai Ai, calma aí Vem cá Qual que é o próximo objetivo? Tem próximo ou... Ai, ai, ai Agora chegamos ao último objetivo Ai, ai, ai Tá bom Ai, meu Deus do céu Que isso? Eita Eu preciso que você vá até... Ai, ai Tô indo A loja aqui de berços Tô indo Tô indo até o berço Eita, nós É difícil estar grávido aqui no Minecraft, hein, gente Ai, ai Aqui é o berçário onde você vai chocar o seu bebê Ai, meu Deus É, mas não tem nenhum chocador aqui nem nada do tipo Vou botar aqui o meu carrinho de bebê aqui Tem eu aqui Ai, meu Deus do céu Tá de brincadeira, cara Pode comprar É um berçário aí também Eu tô sentindo que tá na hora, amigão Tô sentindo que tá na hora Eita Ai, eita Ai, caraca Hã? Meus parabéns, Nitro Eu tô sentindo mais leve Nasceu aqui as duas galinhas Tô sentindo mais leve Eu te agradeço muito a saúde Calma aí Aos seus filhos Esse daqui são... Pera aí Tem dois galinhas bebês São meus filhos esses daqui? Não Ai, eu não acredito, cara Eu não acredito Duide muito bem deles, viu? Eles tem coroinha também Acho que é coisa do... Do... Deus das galinhas Que legal O galo deus Caraca, que coisa Top Aqui eu tenho dois filhotinhos galinhas agora? É Aham Então, por favor Cuide muito bem deles E não vá Faça nenhum mal com as galinhas Não, não Pode deixar aqui A partir de hoje Eu não vou fazer nada de mal aqui pras galinhas Não se preocupa Entendeu? Preocupa não Pede desculpa pro nosso galo deus Desculpa aí, ô galo deus Aqui, deus das galinhas Por favor Desculpa aqui Perdão, perdão Como recompensa Do chá de bebê aqui, ó Toma aqui, um telescópio Você vai me dar um telescópio De chá de bebê? É É, geralmente o pessoal dá fralda, mas Tá legal Tá bom, então Pra você poder ver a gente lá do... Entendi Do seu quarto Saquei, saquei Então, gente Olha só Esse aqui foi o nitrão Grávido de duas galinhas no Minecraft Se você gostou, já sabe Deixa seu beijo no like Que é muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo E é isso Nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau